Parei um pouquinho aqui pra mostrar esse Nascer de sol pra vocês Esse amanhecer Galera, um bom dia a todos Que Deus abençoe a todos Que esse dia seja produtivo Que muitos negócios vocês consigam Estar realizando Tenham sorte Sejam abençoados Que seus caminhos hoje sejam guiados Pra graça do poder de Deus E que nada de ruim aconteça com cada um de vocês Né Estamos aqui sempre com vocês no coração Muito obrigado mesmo a todos E que esse sol brilhe Que brilhe aqui pra mim agora Nesse instante Brilha pra todos vocês aí Beleza Vamos trabalhar Então, um bom dia a todos Esse é só um bom dia aí E vamos nessa Pessoal apontou E nós vamos Trabalhar Valeu, abraço Fui